Olá, amigos criativos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a forma que eu encontrei, que foi a mais adequada para o meu Estela, de fazer acompanhamento de hábitos dentro do Obsidian. E essa forma é usando um plugin chamado Heatmap, que é basicamente um mapa de calor. Você já deve ter visto algum gráfico desse tipo aqui. Deixa eu abrir o meu para você dar uma olhada. Tem um atalhozinho para ele. Pronto, aqui está aberto. Então, é dessa forma que eu estou fazendo o acompanhamento de hábitos. Eu defini quais eram os que eu queria trabalhar, que eu queria melhorar, e coloquei eles aqui. Tem até espaço para mais alguns, mas por enquanto estou focando nesses. E como vocês podem ver, quanto mais preenchido, significa que eu estou me saindo melhor nesse hábito. E aqui você pode ver que tem alguns muito bons. E tem dois aqui que eu preciso dar um pouco mais de atenção, porque realmente a forma com a qual eu trabalho com eles não está dando certo. Por que eu escolhi esse modo de acompanhar hábitos? Eu testei alguns outros plugins que faziam gráficos, mas o meu problema com eles era que eram gráficos muito restritos. Então, eram gráficos de mês, ou de semana, ou eles só mostravam um resultado total. E não me dava uma visão geral de como eu estava me saindo com aquele hábito. Eu tinha uma visão de um mês específico, e aí no próximo mês já estava tudo em branco, e dava a sensação de que eu estava começando do zero de novo. Enquanto que esse daqui, ele me mostra esse heatmap, que é basicamente um mapa de como está indo o ano. E a forma com a qual eu trabalho com esse mapa, é que nesses hábitos aqui eu tenho níveis de... do quanto eu consegui cumprir desse hábito, indo de o zero, de não fiz nada, então fica em branco, e eu vou mostrar como é que isso está funcionando na minha anotação diária, até o número quatro, que significa o máximo, né? Eu cumpri ele da melhor forma que eu tinha definido que era possível. A gente vai voltar nisso aqui, para eu explicar um pouquinho mais de como ele funciona, mas deixa eu abrir aqui para vocês, vamos voltar um pouquinho para a minha área de trabalho. E eu vou abrir uma anotação diária que ainda não foi criada, eu vou abrir como se fosse a anotação do dia seguinte, só para vocês verem como é o meu habit tracking. Pronto, aqui, então com ele aberto, eu tenho essas definições aqui, isso aqui é tudo parte do Templater, que é uma alternativa para usar templates dentro do Obsidian. Talvez eu faça um vídeo depois para vocês sobre isso. Ele colocou aqui com a data de hoje, porque justamente eu tinha definido para a data de criação, e a nota diária só é criada no dia dessa nota. Mas aí eu vou dar até isso aqui depois desse vídeo, vai ficar tudo certo. Então, eu tenho aqui exatamente aqueles hábitos lá. Eu tenho meditação, leitura, journaling, que é basicamente eu escrever um diário, escrever no meu diário, linguagem, para estudar uma língua, me exercitar e criatividade. Os que não estão indo muito bem é o de meditação e de língua, porque eles deixaram de ser uma prioridade em meio aos outros, em meio às atividades que eu tenho para fazer. Mas estou trabalhando nisso, em organizar isso aí. Então, vamos lá. O que é que eu faço aqui? Se eu não cumprir esse hábito, vai ficar em branco, vai ser a representação do zero, mas eu não coloco o zero aqui, eu só deixo em branco. O exemplo de leitura é fácil de entender. Se eu li uma página, duas páginas, bem pouquinho no dia, eu coloco um. Ou seja, eu fiz só o suficiente para cumprir aquele hábito. Se eu li até cinco páginas, ou um pouco mais de cinco páginas, eu coloco o número dois. Se eu li dez páginas, eu coloco o número três. E se eu li bem mais de dez páginas, quinze, vinte páginas, eu ponho o número quatro. Isso significa que eu realmente li, sei lá, um capítulo, ou li bastante no dia. Então, eu tenho esses números para representar isso aí, o quanto do hábito eu cumpri. Isso era um problema também que eu estava tendo com outros plugins e outros sistemas de registrar hábito, é que eu não tinha essa nuance. Então, era eu fazer ou não fazer o hábito. Então, às vezes, eu caía num ciclo vicioso de fazer o mínimo só para registrar o que eu fiz, mas aí o hábito não, de fato, crescia, porque eu estava fazendo só o mínimo, meio que de obrigação. Ou então, eu só podia registrar um zero ou um um, e eu não tinha noção de, peraí, eu realmente cumpri esse hábito, eu cumpri ele bem, como é que está indo? Está sendo difícil? Está sendo fácil? Eu não tinha essa noção. E aqui eu tenho essa noção. Então, eu desenvolvi esse método aí, com essas nuances indo do zero, do nada, até o quatro, que é o 100% total, e aí eu faço essa avaliação. E para cada um desses hábitos, eu tenho essa escala, né? Como eu falei aqui, a de leitura é essa, das páginas, a do diário, né? De journaling. Pode ser, por exemplo, eu registro uma frase sobre o meu dia, o que aconteceu naquele dia. Às vezes, é um dia cansativo, às vezes, eu não quero mexer aqui no obsidian, no notion, em lugar nenhum. Mas aí, eu registro uma coisa. Uma coisa, o que é que aconteceu? Uma frase. Foi um dia cansativo, qualquer coisa. Esse é o meu um. Eu registrei alguma coisa sobre aquele dia. Eu mantive, né, esse hábito de manter os meus registros do dia, manter as minhas memórias. Se eu registrei mais de um aspecto, que vai me dar duas frases, ou mais, ou um parágrafo, eu ponho o número dois. Se eu registrei parágrafos inteiros, mais de um, discutindo várias partes do meu dia, ou se eu fiz algum tipo de exercício de journaling, né, de escrita, e tinha um prompt, uma pergunta sobre o que você é grato, uma coisa desse tipo. Se eu fiz mais isso, além dessa nota diária, eu ponho um três. E se eu realmente escrevi páginas, escrevi bastante, eu ponho quatro. Esse é o último nível do meu hábito. Pra criatividade, só pra dar mais um exemplo, pra vocês entenderem como é que funciona o método. Então, tem o zero, que é eu não fazer nada. Um seria eu só fazer uns, uns esquetes, uns rabiscos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, que às vezes eu faço um... Então, assim, se eu fizer só um... Um dodôzinho de... Sei lá, um boneco de palito. Isso é um. Eu fiz alguma coisa, né? Eu parei pra, pelo menos, manter o hábito. O dois seria eu fazer um sketch. Eu acho que eu tenho algum exemplo disso aqui também. Seria algo mais detalhado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui tá um lápis. Aqui, ó. Mas tem umas coisas mais detalhadas. Cada um quadradinho desses é um. Então, eu fiz um sketch mais detalhado, um desenho, mas... Mas não sinalizei a obra, sabe? Não pintei, não fiz o trabalho de arte, não refinei. Só fiz o sketch mesmo. O três seria eu já dar uma refinada, ou fazer um desenho maior. E o quatro seria eu fazer a peça completa, com traços, linhas, estrutura, cor. Enfim, tudo. Então, eu vou trabalhando com esses níveis aí, porque tem dias que são mais cansativos se você não vai conseguir fazer tudo, mas se fizer alguma coisa, já conta, e você tem essa noção, né, de o quanto você fez, o quanto você não fez. Então, não fica parecendo de, ah, se eu fizer qualquer coisa, o hábito tá valendo. Não. Você vai ter níveis, e aí o ideal é você atingir o último nível, mas vão ter dias que você não vai conseguir atingir o último nível, e tá tudo bem. Então, eu tenho essa noção aí. E aí, são esses números que aparecem, se eu abrir aqui nos meus trackers, né? Eu tenho um painel lá bonitinho, mas é basicamente esse arquivo aqui. E aí, esse hitmap faz isso. Quando eu ponho... Se tiver o número zero, vai ficar assim, ó, em branco, totalmente. Não fiz nada. Como tem alguns aqui, ó, por exemplo, em branco. Se eu fiz número um, fica assim a versão mais clarinha. O número dois já vai escurecendo, o número três escurece um pouco mais, e o número quatro é esse mais escuro aqui. Então, dá pra ver aqui, ó, que eu tô mantendo o hábito mais ou menos no nível dois, indo pro nível três. Tem vários nível três aqui. No de criatividade, eu tenho muitos nível quatro. Tem alguns dias que eu não fiz nada, mas eu tenho bastante nível quatro. Então, hábito que tá indo muito bem. Deixa eu abrir a outra página aqui. Que é o dois. Então, ó, no de leitura, ó. Aqui, o mês de março, abril, foi o mês que eu li bastante, e eu percebi isso. Foi o mês que eu reativei a minha assinatura do Kindle, e aí eu li muito no Kindle. Por isso. Aí depois eu cancelei, porque eu tenho vários livros que eu preciso ler, e eu estava lá lendo os livros da assinatura e deixando esses de lado. E aí eu continuei com o hábito, você pode ver que eu continuei com o hábito aqui, mas tem dias que eu não leio tanto, tem dias que eu leio mais um pouquinho, mas tá mantendo. Então, tá funcionando. O de exercício também, o azul mais clarinho significa um nível mais leve de exercício, eu atingi um certo nível, e o mais escuro significa que eu fiz, assim, uma hora ou mais de exercício, combinado com, de caminhada, combinado com alguns outros exercícios, enfim, a época foi bem total. E os em branco, dias que eu não fiz de nada. E o de língua também, né, que não tá indo muito bem, mas a gente tá trabalhando nisso. Como é que funciona isso daqui? Que plugin é esse? Então, vamos lá. O plugin é esse daqui, ó. Hitmap Calendar. Como sempre, vamos ver como é que a gente instala o plugin, a gente vem aqui no Community Plains, Browse, e aí você pesquisa por Hitmap, e vai aparecer justamente isso aqui, ó. Hitmap Calendar. Vai ter um botão aqui de instalar, você vai clicar nele, depois que ele terminar de instalar, vai aparecer o botão de habilitar, você vai clicar nele, e ele vai estar habilitado, e tem um botão de opções aqui. O importante sobre essa página é que ele tem justamente, ó, o template, que é complexo, tá? Não é um plugin simples pra todo mundo. Então, ele tem aqui, ó, o formato do código pra você criar esse mapa, tá? E eu vou passar lá pelo meu, e vocês vão ver exatamente esse mesmo código aqui, eu vou mostrar o que é que cada pedacinho faz, os pedacinhos que são importantes, que você precisa modificar, se você for fazer isso, tá? Ele também pode trabalhar com ícones, mas eu só trabalho com as cores e do mapa aqui, então é isso que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Então, ó, vocês podem copiar esse código aqui e modificar as coisas que eu vou ensinar pra vocês modificarem lá. Ele tem algumas opções, se você entrar aqui nas opções, só o que ele tem são a possibilidade de você criar um padrão de cores. Eu já coloco o padrão de cores lá naquele código completo, mas você pode criar aqui outros padrões e deixar ele já pré-definido aqui também. Então, vamos lá, vamos para um dos meus, dos meus hábitos. Vamos pro de leitura aqui, ó, então, entrei no bloquinho, ele abre aqui os códigos. Tá até mais simples aqui, porque eu tirei o que eu não precisava daquele bloco que tá aparecendo lá. Ele funciona usando o Data View, que já fiz vários vídeos aqui pra vocês falando do Data View, como usar ele e aplicações dele. E aí, ó, esse é o padrão. Esse daqui é o que indica pra você o seu titulozinho do hábito, e aí eu botei aqui junto com um iconezinho só pra ficar bonitinho, tá? E o códigozinho aqui do Obsidian pra Negrito, que são esses dois asteriscos no começo, dois asteriscos no final. Aí aqui você vai ter as constantes que no meu caso aqui eu tô botando primeiro as cores, tá? Então eu já defini um padrão de cores aqui, vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, roxo e rosa. Eu acho que eu só tô usando os seis primeiros aqui, o rosa eu não tô usando pra nenhum ainda. E se eu precisar de mais cores eu posso definir mais cores aqui. E as outras constantes que eu tenho é em relação aos números que eu uso dentro do meu mapa. Então não precisa ser de zero a quatro, você pode fazer de zero a cem, de zero a dez, então se você tiver um hábito que você tá categorizando lá, né, qualificando de zero por cento até cem por cento, você pode colocar aqui, ó, esse aqui é o começo, esse aqui é o final. Então pode vir de zero a cem por cento, de zero a dez, se você categoriza como zero a dez, você pode fazer o acompanhamento do seu humor. De zero a dez, como é que tava o meu humor no dia? Ou de zero a cinco, como é que tava o meu humor no dia? É só você mudar aqui, ó, o começo da escala, scale start, scale end, e o fim da escala, tá? Esse aqui de bordas, eu honestamente não sei porque ele tá aqui, ó, acho que era padrão, e eu deixei. E a intensidade padrão é o zero, que é o não existente, que é esse branco aqui de não ter nada. Aí aqui embaixo, eu vou dizer onde é que ele encontra esses dados que ele vai pegar pra transformar nesse gráfico aqui de leitura. eu disse pra ele, ó, tá nessa página aqui na minha página diária, na pasta diária, onde estão as minhas anotações diárias, que é onde eu faço esse acompanhamento dos hábitos. E eu disse que eu quero aqui, ó, que ele pegue o item reading, leitura. Aí aqui embaixo, ele vai me colocar as informações sobre... É, pronto, a informação de cor aqui, intensidade do reading, tá? Da página do item reading e ele vai pegar aqui o nome do arquivo pra ser a data. Por quê? Porque são as minhas anotações diárias e nas anotações diárias é onde tem definida exatamente a data, né? junho, dia 2, 3, 4, 5, enfim. Então, o nome do arquivo por padrão já é a data. Então, ele pega isso como data, a intensidade é definida baseado no número que tá definido no item reading e a cor que eu escolhi pra esse aqui foi o verde, tá? E isso aqui é padrão do calendário, do, né, desse mapa que é ele organizando, né, renderizando esse mapa todo. É a mesma coisa pra esses outros aqui, o que muda só a cor e aqui, ó, onde aparece reading, eu coloco os outros hábitos, né, exercise, language, e aí quando eu saio o mapa tá renderizado aqui com os números representados na intensidade das cores desse mapa, tá? E de novo, deixa eu voltar pra visualização de trackers, né, eu criei um dashboard só pra visualizar esses hábitos aqui. Eu gostei muito desse formato porque eu tenho a visão do ano, no caso aqui, 2023, eu tenho a visão de 2023, e aí quando virar pra 2024, eu vou ter a visão de 2024 e eu vou ver a minha evolução naquele ano, certinho. E aí, ó, e fica bonitinha, você consegue ver exatamente como é que as coisas estão indo, como é que tá indo, o meu hábito de criatividade, ele tá constante, eu sempre fico do dois, três pra cima, tá? Tem poucos, uns, tem alguns dias que eu realmente não fiz nada, mas dá pra ver que eu tô mantendo o hábito aqui, tô conseguindo manter ele, mantendo uma escala mais alta. O de journaling, eu tô mantendo o hábito, mas no nível dois ali, e tá sendo mantido também. O de reading, tô mantendo muito bem, sempre em níveis mais altos aqui, comecei o ano não muito bem, mas consegui avançar daqui pra frente. E o de exercício, né, de fitness, ele também tá mantendo muito bem, você pode ver que tem até uns quadradinhos bem escuros, tem alguns mais clarinhos, geralmente no final de semana, eu me exercito menos, incrivelmente, eu acho que eu realmente paro pra descansar no final de semana, e durante a semana, como eu já tô no pique de vai pro trabalho, volta do trabalho, eu já aproveito e movimento tudo, e coloco junto aqui, e aí no final de semana eu relaxo. Mas aí dá pra ver exatamente o padrão, né, mais escuro, nessa parte de cima, de segunda até sexta, mais ou menos, e aí vai clareando aqui nos sábados e domingos. Então você consegue ver um padrão muito bom aqui, e você tem um ano inteiro de padrão ali pra identificar como é que as coisas estão indo. Como eu disse, o que eu preciso trabalhar é meditação e estudo de língua, que eu meio que abandonei depois de um tempo, porque surgiram outras prioridades e ele acabou não sendo privilegiado com o meu tempo, e o de meditação é pura preguiça, eu perdi o hábito, eu realmente perdi o hábito de fazer isso, é um negócio que é mais difícil, requer concentração, requer foco, mas eu estou planejando voltar nesse próximo semestre que começa, eu rearranjei meus horários, minha rotina, e eu acho que eu vou conseguir preencher isso aqui. No final do ano eu mostro pra vocês o resultado final, tenho certeza que vai ficar uns gráficos muito legais aqui. Então é isso, é dessa forma que eu achei mais legal, mais adequado e mais estimulante de manter os meus hábitos sendo registrados, eu consigo realmente ver o que está acontecendo, quais são os meus padrões, o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, e em que nível eu estou conseguindo manter esses hábitos aí. O journaling é meu favorito, porque ele está todo preenchido, não tem um dia ruim, está todo preenchido, inclusive, hoje a gente já teve um bom dia aqui, um dia bem escuro. Então é isso, é dessa forma que eu estou fazendo o meu acompanhamento de hábitos. Outra forma que eu recomendo pra vocês, que eu testei, mas como eu falei, só me mostrava o mês e acabava sendo um tempo curto, não estava funcionando pra mim, é o... deixa eu abrir aqui... foi o Trackers. Ele está até instalado. Ele está até instalado, porque eu acho que eu não desinstalei depois que eu testei ele. Então tem esse aqui, que possibilita, ó, criar gráficos de vários tipos, tem muitos gráficos bonitos, eu acho que eu não desinstalei, porque ele não só faz acompanhamento, assim, de hábitos pelas suas notações diárias, mas eu posso criar uma tabela e criar gráficos baseados nessa tabela, gráficos baseados em outras coisas que não sejam hábitos exatamente, e tem vários tipos de gráficos diferentes. Então isso aqui é um que eu vou explorar ainda. Mas tem outro aqui que vocês podem checar também, que é nesse formato aqui do calendário. Eu só achei ele muito simples e não se mostrou muito apelativo pra mim, mas pode ser que pra você funcione. Os que eu gostei mais foram o do mapa, né, de calor, o heatmap que eu acabei de mostrar pra vocês, e esse daqui que possibilita a criação de gráficos diversos. Vocês podem explorar também, e eu vou explorar mais um pouquinho pra tentar trazer um vídeo pra vocês sobre isso aqui, se eu achar pertinente se eu continuar usando ele. Então, me digam aí se vocês têm interesse de usar gráficos no seu Obsidian, se é algo que parece legal que vocês podem usar no material, da forma que vocês usam no Obsidian, como eu falei, não precisa ser só hábito, você pode usar pra qualquer coisa. E sugiram mais vídeos aqui embaixo. Deixem o like, porque me ajuda a continuar fazendo e trazendo esses vídeos pra vocês. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativas. tchau! Tchau! Tchau!